E aí gurizada, olha aí ó Tá furando um poço Nesse 13 anos aí Tá aparecendo Aqui é um poço rapaz Tá doido Moço O que que nós tá fazendo Abrindo Fazendo uma cerca aqui Bebedou pro gado aqui Embaixo é uma represa Muito grande Essa mancha lá Na frente de vocês é só água Então A gente tá fazendo Essa cerca aqui Pro gado descer pra beber água Que é uma outra invernada Dentro da Do alto aí Chega aqui Nós estamos por cá Agulizada, se inscreva, compartilha Isso é nosso trabalho aí É o café da manhã Nossa aí ó Só água E água Mas estamos por cá Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL